Olá pessoal, tudo bem? E o top 5 de hoje vai ser sobre tônicos para pele oleosa. Então, se liguem no vídeo e roda a vinheta. Daí surge uma pergunta, né? Pra que serve o tal do tônico? Já não é tão grande o skincare? Lavar tônico, água micelar, hidratante? Eu não sou fã de nenhum tônico em especial. Eu acho que é mais colocar mais um produto aí na rotina e eu não acho que tenha tantas grandes diferenças na nossa pele. Então, eu não costumo indicar para os meus pacientes. Tô fazendo top 5 porque foi pedido por vocês. Eu acho que um bom hidratante já cumpre a função do tônico sim e uma boa água micelar também. Tanto que nesse tônico tem uma água micelar nos 5 favoritos, tá? Tônico em si eu não sou fã, tá? Pra quem gosta eu prescrevo, mas eu não acho que a pele mude grandes coisas não e encarece a receita. Em quinto lugar, sebre um H2O, a água micelar da Bioderma. A mais famosa é a rosinha da Bioderma, né? Que se insibiu a água micelar. Essa daí, a verdinha, é pra quem tem a pele oleosa ou acneica, tá? A água micelar e tônico é praticamente a mesma coisa. Só que a água micelar é mais prática. E na minha opinião ela limpa melhor. Já que a proposta é essa, uma limpeza profunda sem agressão, a gente vai de água micelar. Então nesse top 5 em quinto lugar, sebe um H2O da Bioderma. Tem gluconato de zinco, né? Que tem uma ação seborreguladora. E tem sulfato de cobre, por isso que ela é meio azulzinha essa água, tá? Não é corante não. E eu acho que a ação dela é super bacana, rende um montão e o custo vale super a pena. Em quarto lugar, entrando novamente aí, a Actine. Então a Actine tônico, né? Essa marca sempre é lembrada com acne. Actine líquido, sabonete, Actine tônico, Actine esfoliante. O tônico deles é bem legal. Tem ácido salicílico e ácido glicólico, que são dois ácidos seborreguladores. Uma forma simples que dá também super certo aí, pra quem não importa os dilatados também. Fica a dica desse tônico aí, da Actine. Terceiro lugar, uma marca que eu adoro, que é a Dermagem. Uma marca nossa aqui do Brasil, é do Rio de Janeiro. Então a loção secatriz, tá? Aqui que ela, quais são os ingredientes, os componentes principais? Ácido salicílico, o ressorcinol e a niacinamida. O ressorcinol é um clareador, né? Então, pensando em acne ativa, ou cicatriz de acne, ou manchas, ele acaba ajudando. E a nicotinamida é um agente anti-inflamatório, tá? Então esses são os ativos, ação, o seborregulador é também, esse aí. Quero um produtaço, quero um skincare cumprido, quero um tônico, dinheiro pra mim não é problema. Então, tem esse produtaço da Neostrata, que não é só um tônico, ele acaba sendo multifuncional. Tanto que eu coloquei em segundo lugar. Era da Rock, agora então mudou de nome e virou pra Neostrata. Então o que que ele é? Ácido glicólico a 8% livre. Então, vai fechar os pós, vai deixar a pele com brilho, vai tirar os cravos. Ele vai dar mais geral na pele, vai ter uma ação rejuvenescedora, inclusive. Então, até eu coloco mais ele como anti-aging aí, do que como tônico, tá? Pra pele oleosa, logicamente. Então, é um produtaço, esse tá mais do que aprovado, é muito bom. Em primeiríssimo lugar é o Blemish Plus Age Solution da SkinCeutical, o produto é bom demais. Toda linha Blemish tem agora filtro solar, e tem um serum deles também, que é um tratamento muito bom. Que os ácidos são mais concentrados, né? No tônico deles, o que que eu vou encontrar? Ácido glicólico também, ácido salicílico e LHA, que é uma molécula patenteada do grupo L'Oreal. Então, tem uma ação, vamos voltar de novo, em relação a retração de poros, cravos e a controle da oleosidade. Na minha opinião, esse tônico é o melhor de todos os cinco aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e fiquem ligados aí pra mais vídeos que terão ao longo da semana. Tchau!